Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CplpN à GEMEN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Música Timor-Leste precisa recapacitar os seus recursos humanos e melhorar as infraestruturas básicas antes de aderir à Ásia. No entanto, em termos econômicos, o país possui condições para fazer parte desta organização. O doutor-geral da Cooperação da Hidonésia à Ásia, Foster Goulton, falava na terça-feira à margem de um seminário realizado por um grupo interministerial com visita à adesão de Timor-Leste à Ásia. Segundo Foster Goulton, Timor-Leste já preencheu um dos requisitos delineados pela Asian Sheter que incidem na localização em termos geográficos. Pediu, por isso, que o país reforçasse o compromisso de aderir à organização regional, complementando todos os restantes requisitos. Na hora de fazer isso, o tema russos é que a economia da Ásia 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 é que... Para que todo o processo corra bem e seja concretizado, vai depender muito do governo e do povo timorense. É preciso haver uma interação entre o governo e o povo para obter mais apoio. Se falarmos sobre os pilares da ASEAN que nos apartilhamos entre o grupo de trabalho, poderemos observar o andamento dos preparativos que o país já efetuou. Na minha opinião, Cambosa, Laos, Mianmar e Vietnã, países que aderiram à ASEAN possuíam condições econômicas e outras inferiores às de Timor-Leste neste momento. Eu ainda não estudei detalhadamente sobre o desenvolvimento da economia em Timor-Leste. Muitos documentos e estudos referentes às estatísticas do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento Asiático mostram claramente que não se trata de engano, mas antes um sinal de desenvolvimento de Timor-Leste. O diretor-geral da Cooperação da ASEAN apelou ainda que é necessário investir mais na capacitação dos recursos humanos. Pediu ainda que fosse consolidada a paz na sociedade timorense para facilitar todo o processo. Recorde-se que Timor-Leste apresentou em 2011 a sua candidatura para aderir a esta organização regional. Porém, o país continua a aguardar a decisão final do processo de adesão dos países membros da ASEAN. Em setembro passado, uma equipa avaliadora da ASEAN efetuou uma avaliação nas áreas de segurança e defesa, constituindo o primeiro requisito de adesão. Após a visita, a equipa pronunciou-se sobre a viabilidade de Timor-Leste em aderir à organização. O primeiro-ministro guineense Aristedes Gomes considerou que as eleições presidenciais são importantes. Porém, não resolverão os problemas do país de forma mágica. As eleições presidenciais constituem uma etapa importante, mas o trabalho tem que continuar. O trabalho tem que continuar para que nós possamos, de facto, criar as condições que permitam a ruptura com a instabilidade política. Portanto, não são as eleições unicamente que irão, de uma forma mágica, resolver o problema, mas é um ato muito importante, o quanto vai permitir instalar um presidente, portanto, instalar uma instituição que irá contribuir, na verdade, em princípio, para a estabilização do nosso país. O presidente Sessante, da Guiné-Bissau, Jorge Mário Vaz, comprometeu-se a aceitar os resultados das eleições presidenciais. Referiu que só os não-democratas não aceitariam o veredito popular. No passado dia 24 de novembro, mais de 760 mil eleitores foram chamados a votar nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau. A escola recairá entre 12 candidatos que sucederão a José Mário Vaz. Eu, o que eu posso dizer, de facto, é o seguinte, o poder não é de José Mário Vaz, o poder é do povo da Guiné-Bissau, o povo da Guiné-Bissau é soberano, o povo da Guiné-Bissau é que decide sobre o seu próprio destino. Significa que aquilo que for a decisão do povo da Guiné-Bissau, só os não-democratas é que não aceitariam o veredito popular. Eu, José Mário Vaz, aceitei em 2014 e com certeza que continuarei a aceitar o veredito popular. Ficamos a saber definitivamente que é possível estar cinco anos no Palácio da República sem golpe de Estado e sem qualquer tipo de manifestação que venha a pôr em causa o destino deste povo. As condições estão criadas para os próximos presidentes da República. O chefe da missão de observadores da Cplp às eleições na Guiné-Bissau, Oldemiro Baloi, considerou que o processo de votação foi tranquilo e pacífico. De acordo com Oldemiro Baloi, a missão da Cplp não teve conhecimento de quaisquer atos de violência por parte dos eleitores. Não houve também nenhum ato de repressão por parte das autoridades policiais. Questionado sobre as irregularidades detetadas, Oldemiro referiu à contestação sobre a posição das mesas de voto. Segundo o observador, as pessoas reclamaram a falta de privacidade na hora de votar. No entanto, estes foram casos pontuais que não mancharam o processo de votação. Oldemiro Baloi saudou ainda a atitude correta dos eleitores e dos candidatos de um modo geral. O processo de votação foi tranquilo, pacífico, foi ordeiro. De um modo geral, ou seja, salvo claríssimas exceções, as mesas abriram horas. O processo esteve muito bem organizado. A presença das forças de defesa e segurança foi também pacífica, na medida que estavam para proteger as instalações e as pessoas. Não temos conhecimento da ocorrência de quaisquer atos de violência por parte dos eleitores e, de consequência, nenhum dos atos de repressão por parte das autoridades policiais. Não tiveram necessidade de agir, mantiveram-se quietas nos seus postos, garantindo a tranquilidade necessária. Quanto à qualidade da votação em si, notamos que, de um modo geral, as pessoas estavam preparadas para o que iam fazer. Houve pequenos incidentes, pequenas irregularidades, mas nada que sirva para manchar o processo. O processo, onde há muita gente, onde há novos votantes, acontecem sempre de coisas dessas, mas devo dizer que o processo foi, como já era de esperar, é tradição na Guiné-Bissau, o dia da votação ser um dia para recordar. E foi o que aconteceu. O relatório final da missão de observadores da Cplp foi, entretanto, divulgado na terça-feira. Além da missão Cplp, estão ainda na Guiné-Bissau 54 observadores da União Africana, 60 da CEDAW e 47 dos Estados Unidos da América. Várias organizações da sociedade civil guineense lançaram também uma plataforma para monitorizar o escrutínio. As urnas encerraram às 17 horas. A gente tem que se tolerar e ponderar e deixar de tudo, porque acaba com o ódio, é pegar outro, é barçar outro. Quem que me engane chama-se de adversário, é trabalhar. Só de nem só que eu pude compor a terra, antes deles. Outro aqui em Cana, bem, bem compor na terra. Bem, pode ver a atual situação que o país está ali, que é agradando um bocadinho. Não está na parte de dificuldades na escola, saúde, mangas e outras coisas. A minha estudante de escola pública, final de ano, início de ano letivo, está nascido para nós, final de um ano letivo. É muito difícil. Para ver que ela está ali, para acolher, quem que está acelerando o país, para o país sair nessas situações que estão. Mais de 760 mil eleitores foram somados a votar nas eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Assim, os eleitores vão escolher entre 12 candidatos quem irá suceder a José Mário Vaz. O Presidente da República pediu aos portugueses que não tivessem medo de anunciar a violência doméstica. Marcelo de Sousa congratulou-se com a perspectiva de criação de novos espaços de apoio às vítimas. O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres foi assinalado com visita do Presidente da República ao Espaço Júlia, em Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa ficou a par da atividade do espaço. O chefe de Estado lançou um apelo. Não tenham medo de denunciar, sempre que isso se impuser. E as vítimas não tenham medo de defender os seus direitos. Eu sei que isso é difícil porque há agressores muito próximos que pressionam muito, que condicionam muito o seu comportamento, mas numa sociedade civilizada e democrática é intolerável a violência doméstica. E esse é o primeiro apelo que faço hoje. Não tenham medo de dizer não à violência doméstica. Acompanhado pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o Presidente da República referiu que se pretende dar uma maior abrangência à resposta e ao apoio a vítimas. É uma boa notícia aquilo que foi dito, que até o fim do ano, começo do ano que vem, haverá no campo de justiça, portanto mais próximo do Ministério Público, em curtanto prazo, para casos extremos, ou ainda mais graves, que são todos graves, haverá um espaço específico para tratar da violência doméstica. E, além disso, o Sr. Ministro também já disse que não há, neste momento, nenhuma nova estrutura, quer da Polícia de Segurança Pública, quer da Guarda Nacional Republicana, que não contempla, à partida, um espaço para este efeito. Portanto, a ideia é, para que não tenha de haver a concentração na área de Lisboa e na área do Porto, de vítimas vindas de todo o país, haver uma dispersão por todo o território português. O chefe de Estado admitiu que se acordou tarde para a realidade da violência doméstica no mundo, mas sublinhou que Portugal assinou rapidamente as convenções internacionais. Multiplicar a resposta é importante para combater o que disse ser um problema grave na sociedade portuguesa. Em Portugal, mais de um quinto dos alunos da Universidade e do Algarve são estrangeiros. Esta torna a instituição com o maior porcentagem de estudantes não nacionais no ensino superior português, atualmente com 86 nacionalidades. 24% dos alunos da Universidade do Algarve são estrangeiros. Atualmente, são já 86 nacionalidades, mas ainda há espaço para crescer. Queremos continuar a ter mais estudantes estrangeiros porque consideramos que isso enriquece todo o processo de ensino e aprendizagem e é uma experiência benéfica para toda a comunidade académica. Estes alunos são essencialmente de dois grupos, os da lusofonia, que entram pelo concurso especial de estudante internacional, na sua grande maioria estudantes brasileiros, e aqueles que vêm para os três mestrados lecionados em língua inglesa, ocupando já 60% do curso de Biologia Marinha, 85% do de Gestão ou 77% do de Estudos Marinhos. Eu estava em férias no Algarve e vim para a Universidade, e pareceu um bom combate depois de ter feito algum trabalho no sector privado por alguns anos, e eu queria pivotear para um campo de campo de marina e decidi que isso é meu novo casa. Eu escolhi fazer todo o curso aqui na Universidade do Algarve e vou fazer mais maestrado, acho que também. A taxa de prejuíza foi muito boa para mim, é acreditável, então eu comecei a essa Universidade, e uma coisa mais, porque eu tenho alguns amigos do meu próprio país, então eu comecei a aplicar e vir aqui. O Brasil continua a ser o país com maior representatividade, tornando esta instituição a Universidade com maior porcentagem de estudantes brasileiros em Portugal. A experiência pelo Enem me facilitou isso, eu já tinha passado pela primeira vez em 2016, só que eu preferi ficar no Brasil, e aí em 2017 eu decidi novamente e passei. Foi depois do Enem, que aí eu me inscrevi nas universidades lá, passei, mas decidi não ir, preferi vir para cá, porque foi quando eu comecei a me inscrever nas universidades, encontrei a UAUG, de todas as pesquisas, achei que era melhor. A Universidade do Algarve é uma das quatro instituições de ensino superior portuguesas, com um porcentagem de estudantes de nacionalidade estrangeira superior a 20%, querendo atingir os 30% dentro de dois a três anos. O secretário-geral da CGTP de Portugal, Armênio Carlos, afirmou a falta de resposta do governo às reivindicações dos trabalhadores. Segundo o secretário, vai surgir fenómenos da extrema direita. Nós sabemos que os condicionalismos, as dificuldades e os problemas que hoje levantam à intervenção do movimento sindical aos sindicatos da CGTP não acontece por acaso. Acontece apenas e só porque os patrões têm medo que os trabalhadores percam o medo com o apoio dos sindicatos da CGTP e nós não temos medo de os confrontar nem de lutar para que os direitos, liberdades e garantias fiquem dentro da empresa e não à porta da empresa. É neste sentido, camaradas, que nós entendemos que os sucessivos governos e particularmente este governo também têm responsabilidades no que tem a ver com o aparecimento dos chamados movimentos inorgânicos, sindicatos, pseudo-sindicatos que pretendem fazer do sindicalismo uma área de negócio ou de outros que, a pretexto de se apresentarem como representantes sindicalistas, procuram, digamos, dar um passo em frente para se candidatarem à Assembleia da República. Os trabalhadores deram a resposta devida àqueles que pensavam que era esse o caminho. Mas, também aqui, o governo não passa incólogo. Ou seja, quanto menos e em tempo oportuno o governo responder aos sindicatos da CGTP e às reivindicações dos trabalhadores, também ele está a ser colaboracionista e está ele também a incentivar e a fomentar o aparecimento destes fenómenos de extrema-direita para tentarem, a pretexto da defesa dos direitos dos trabalhadores, deixá-los num beco sem saída e pôr em causa também questões fundamentais que têm a ver com a sua melhoria das condições de vida e de trabalho. O secretário-geral do PCP de Portugal, Zerónimo de Soja, anunciou que vai marcar o 21º Congresso do Partido para 27, 28 e 29 de novembro de 2020. O político defende que o país mantém os mesmos graves problemas estruturais. O Comitê Central precedeu a análise da situação política nacional e internacional, perspectivou a ação da iniciativa política do Partido e decidiu marcar o 21º Congresso do PCP para os dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020. O Comitê Central do PCP, nesta sua reunião, sublinhou a necessidade de prosseguir uma intensa intervenção envolvendo todas as suas organizações e definiu linhas e iniciativas para o futuro próximo. Nelas se incluem a realização de uma ação geral junto dos trabalhadores a realizar o primeiro semestre de 2020, a concretização de uma ação nacional de afirmação da CDU com o seu trabalho e intervenção, a promoção de um conjunto de iniciativas em torno do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública e das creches, dos transportes públicos, do direito à habitação, a realização do Encontro Nacional do PCP sobre as Gestões da Cultura a 18 de abril e, entre muitas outras, promoverá em 2020 as comemorações dos 150 anos do nascimento de Lenin e dos 200 anos do nascimento de Friedrich Engels. Destaca-se, desde já, também a importância do significado das comemorações do Centenário do Partido, que se assinala em 2021, cujo programa se inicia com o Comício Comerativo do 99º aniversário, em 6 de março de 2020, no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Uma intensa atividade que se desenvolverá em paralelo com a preparação e realização do 21º Congresso do Partido Comunista Português, acontecimento maior da vida partidária que se realiza num quadro de particular exigência, com reais perigos, mas também com potencialidades patentes na vida política nacional e internacional. Uma empresa mineira de rubis do norte de Moçambique vai ensinar diferentes profissões a 2.100 pessoas nos próximos sete anos. Uma empresa mineira de rubis do norte de Moçambique decidiu romper com o passado e olhar para o futuro. Antes, o relacionamento com a população foi difícil. Agora, a Montepuês Rubi Mining virou-se para as pessoas. Um centro de formação foi inaugurado na localidade da província de Cabo Delgado. Nos próximos sete anos serão ensinadas diferentes profissões. Nós investimos na área da educação como uma área prioritária, por causa da carência em termos de infraestruturas escolares. Nós investimos na área de saúde através das clínicas móveis, como podemos verificar hoje, mas também fizemos a expansão do centro de saúde que existe atualmente. Construímos um edifício adicional que é para atendimento, uma área de atendimento externo. Investimos na área de saneamento, sobretudo acesso à água potável de qualidade, através da construção de furos de água nas comunidades. Investimos na área de formação profissional. Temos o nosso maior investimento, na verdade, em responsabilidade social. é o centro de formação profissional que já vamos inaugurar. O centro de formação, orçado em 1,4 milhões de dólares, 1,2 milhões de euros, tem duas salas de aula, oficinas e áreas de apoio. Vai ser possível aprender a criar roupas, construir habitações e realizar trabalhos específicos de engenharia. Cada um dos 12 cursos terá três meses de duração cada. A aproximação com a comunidade, para nós, é estratégica para a continuidade da nossa operação. Nós temos consciência disso e nós também entendemos as carências do próprio território, por isso que nós nos posicionamos no sentido de ter sempre uma maior ligação com a comunidade. Nós fazemos encontros com as comunidades, temos mecanismos de reclamação que estão a funcionar e estamos em processos de melhoria contínua para garantir que essa relação com a comunidade, que os conflitos que são normais quando há um projeto igual a... Os conflitos, na verdade, são normais do convívio social, mas que hajam mecanismos de resolução desses conflitos, de forma a evitar que se transformem em grandes problemas nas comunidades. Um dos alunos é João Admo, que deixou a agricultura em Netoro, povoado situado dentro da área de concessão mineira, para aprender eletricidade. Exatamente, eu cheguei neste centro. O objetivo muito tão principal que me levou cá é vir aprender e tirar o conhecimento de cá e colocar na prática para sustentar a minha família e lutar contra o desemprego. Angelina João Paulo entrou também para o centro de formação, onde espera reunir competências para ajudar a família. Eu estava em casa sempre indo a uma chama, trabalhar, voltar, assim mesmo, capinar, voltar. Então, quando eu ouvi que a inscrição aqui, vim para cá, me inscrevi e comecei a fazer, a estudar. A vida aqui está difícil, está difícil. Mas agora já estou a ver que o meu caminho já está sabendo de pouco a pouco. Pode mais estudar, mais oportunidades aparecem. Sim, sim. Já está a aparecer mesmo a oportunidade. Paralelamente ao centro de formação, a Monte Poês Ruby Mining, detida em 75% por um grupo britânico e em 25% por uma sociedade moçambicana, está a constituir uma vila de reassentamento na região, um espaço que vai albergar 105 famílias da comunidade de Netoro. Então, nós iniciamos a construção desta vila em outubro de 2018. Ela tem prazo de janeiro de 2020. Neste momento, nós estamos com uma execução a nível de construção de habitações acima de 95%. Portanto, estamos avançados em relação ao cronograma inicial da obra. O bairro, cujas habitações já estão prontas, custou até agora 7 milhões de dólares, 6,8 milhões de euros, dos 9,5 milhões de dólares, 8,6 milhões de euros, orçamentados para o empreendimento. Ao nível de construção, esta vila tem, neste momento, já custou a Monte Poês Ruby Mining cerca de 7 milhões de dólares. Em janeiro, a empresa aceitou pagar um acordo extrajudicial de 8,3 milhões de dólares, 7,5 milhões de euros, para pôr termo a 273 queixas de mortes, espancamentos e outras violações de direitos humanos junto à mina, executadas por segurança privada e polícias entre 2011 e 2018. No dia da tomada de posse do Parque de Campismo da Praia de Faro, Portugal, várias pessoas contrariadas retiraram os seus pertences. O espaço vai sofrer obras de requalificação, entrando em funcionamento em 2020. O Parque de Campismo da Praia de Faro passou esta segunda-feira para a posse da Câmara Municipal. Manhã cedo, ainda era muita asafama no parque. Várias pessoas contrariadas, mas resignadas, retiravam os seus pertences de um espaço que vai ser requalificado para entrar em funcionamento em 2020. A autarquia quer realizar obras orçadas em 445 mil euros, com um prazo previsto de seis meses. Hoje é talvez o primeiro dia do início de um projeto de requalificação deste espaço, para que no próximo ano possamos ter aqui um verdadeiro parque de campismo, acessível a todos, inclusivamente às pessoas que aqui estão. Três pessoas residiam no Parque de Campismo. Estão já a ser acompanhadas pela nossa ação social, porque não têm outra residência e outro local. E, portanto, vamos, de alguma forma, criar soluções conjuntamente para que essas pessoas possam sair daqui e ser realojadas com dignamente. José Lima, 68 anos, com casa na cidade de Faro, foi uma das pessoas que deixou arrastar o prazo para retirar os seus pertences. Não tive cabeça, nestes últimos dias, perante aquilo que os meus olhos observaram, de retirar qualquer coisa. Quis deixar que viesse o dia 25 para não ver aqui gente que vi, de facto, abutres, ladrões, autoglotos à procura de serviços. Aqui o caos instalado dentro, eu refugiei-me, fechei-me, deitei algumas lágrimas. Este Parque de Campismo traz-lhe memórias desde há cinco décadas, quando em 1968 ali acampou com mais quatro amigos. Nós até vínhamos para ir para a Ilha de Tavira, mas como estava muito no voeiro na Serra do Caldeirão, o guarda-dor noturno disse que nós vínhamos para aqui de Arambiria. Quando acordei, vi o paraíso e nunca mais saí de cá. Depois de ter encerrado o público em 2003, o Parque de Campismo da Praia de Faro continuou a ser utilizado por quem já lá estava. Em 2010, passou para a gestão da Associação de Utentes, através de um contrato de comodato com a autarquia. Agora, depois de efetuadas as obras, o Parque de Campismo da Praia de Faro contará com 200 lotes para tendas e 30 a 40 lotes para autocaravanas. Um labirinto de imagens de filmes, projetadas em vários ecrãs, compõem a primeira exposição dedicada ao cineasta francês Euséine Green. A iniciativa teve lugar em Serralves, Portugal. A Casa do Cinema Manuel de Oliveira vai albergar a primeira exposição em Portugal dedicada ao cineasta Euséine Green. O realizador da religiosa portuguesa Lisboa, revisitada o Como Fernando Pessoa Salva Portugal, vai mostrar em Serralves a importância da palavra nas imagens que coloca no grande ecrã. Existe, para mim, uma relação muito profunda entre a palavra e a ideia mesmo do cinema. A palavra ocupa um lugar central nos seus filmes. Ele pensa inclusivamente o cinema e a maneira de produzir discurso com as imagens em movimento de uma forma que tem afinidades com o discurso verbal, no fundo. A exposição A Imagem da Palavra é feita ao longo da projeção de excertos das obras de Eugène Green num labirinto construído ao longo da Casa do Cinema Manuel de Oliveira. Uma opção que não substitui o visionamento dos filmes. É um desafio na medida em que obriga a refletir sobre as imagens e sobre os filmes e a pensar em possibilidades de dar a ver esses filmes, valorizando aquilo que é importante nos filmes, procurando não trair aquilo que é fundamental em cada um desses filmes, o discurso, no fundo, do autor, a voz do autor. E, portanto, é um processo com requisitos que são inerentes ao próprio ato de apresentar, seja o que for, num contexto como é o contexto de uma exposição. A exposição vai estar patente até 6 de fevereiro de 2020 e assinala ainda a primeira edição em português do livro antológico de Eugène Green. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpenas GMN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto